Moradores e comerciantes do quilômetro 59, nas proximidades do Trevo de Pomerode, no Bardefort, estão reclamando que os motoristas fazem do acostamento uma via marginal da BR-470. Isto acontece geralmente quando há congestionamento na rodovia. O flagrante de desrespeito às leis de trânsito é constante. A gente está preocupado em termos que o pessoal para a fila, quando vem vindo o carro lá, dá uma olhada, vem com tudo pela contramão, na saída. O risco de atropelamento, até um próprio acidente, a gente está preocupado porque eles não respeitam. Esse horário de pique, horário das seis horas, tem colégio aqui em cima também, e os alunos que passam aqui, até o próprio pedestre, minha preocupação é isso. O vereador Zeca Bombeiro foi chamado pela comunidade. O parlamentar conferiu de perto a aflição de quem tem que conviver com o perigo. Além do pessoal passar em alta velocidade pelo acostamento, Marcão, aqui tem britas, aqui pode estar andando o pessoal na mão, porque vai estar andando na mão, vai estar descosta para o veículo que vem na sua retardada. Já aconteceu aqui acidentes de pequenos vultos, já aconteceu atropelamento, já aconteceu um monte de problemas aqui, do qual a gente quer evitar. A gente quer evitar um mal maior, um atropelamento, um acidente maior, algo pior para a comunidade. Durante a visita aos moradores e comerciantes aqui desta região, o vereador adiantou que vai encaminhar proposições ao DENIT, pedindo soluções para este problema. Agora vou encaminhar o requerimento junto à mesa diretora para o DENIT, para que o DENIT tome conhecimento desse problema aqui e venha solucionar o problema para a comunidade. Também vou fazer uma indicação junto à mesa diretora para que eles mandem o engenheiro fazer um estudo, para ver qual o melhor, o que seria melhor implantar aqui para solucionar esse problema.